Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. O Governo do Estado assinou nesta segunda-feira convênio e contratos com oito hospitais do interior. No total, serão repassados mais de R$ 130 milhões às instituições de Erechim, Camacuã, Serro Largo, Tuparendi, Constantina, Quaraí e Santa Bárbara do Sul. O ato, realizado no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini, contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário da Saúde, João Gabardo. É super importante poder ter esse ato aqui no Palácio para que fique bem evidente o esforço que o Governo do Estado está fazendo para manter os contratos, os valores previamente estabelecidos. Nós estamos tentando ampliar o serviço, melhorar o acesso à nossa população e com esses contratos que nós estamos assinando hoje, nós esperamos que isso possa se concretizar. Também foi firmado um convênio no valor de R$ 30 milhões com a Fundação Universidade de Caxias do Sul, administradora do Hospital Geral do Município. Com esse valor, somado a outros valores que nós temos obtido lá em Caxias e também através dos serviços prestados ao SUS, nós continuaremos mantendo o serviço pleno para 49 municípios, através de todo o efetivo de mais de 230 leitos, mais de mil funcionários.